Aham, é mais sim Ainda sonho contigo Ainda sonho contigo, sei que hoje és difícil de entenderes Só me vejo como amigo, a culpa não foi de ninguém Não digas isso porque isso já é muito antigo Se calhar até mereço este verdadeiro castigo Pois já não faço parte do teu coração Sei que nunca fui perfeito Mas quando me deixaste só sofri uma grande emoção Mas isso já não te interessa, todo o nosso amor já foi em vão Hoje sinto-me triste sozinho no meio desta escuridão Então sonho com o teu corpo e com o nosso amor Sei que para ti isso já não tem valor Lembro-me dos tempos em que eras minha E eu podia sentir o teu calor Sei que hoje é só um olá e um adeus Mas continuo-te a chamar de amor O cheiro da tua flor e a tua sombra Tapa-me nesta escuridão Preciso de um sinal teu, preciso da tua mão Preciso da tua mão Ainda sonho contigo, fico triste por me ver Só como amigo ou menos isto que inimigo Mas continuo na mesma pedida Não sei para onde virar Não encontro o meu motivo para te recuperar Não há solução para que me possas de novo amar Sei que isso é impossível Mas a verdade é que a mágoa está-me a matar A mágoa está-me a matar A mágoa está-me a magoar Está-me a sufocar Não encontro cedra Não encontro ninguém para te abafar Pois hoje escrevo com o meu caderno E vou vendo as ondas de mar Quem sabe que uma estrela te traga de novo para mim Não quero mais ninguém E todos sabem bem que sim Porque não há ninguém como tu Desse jeito Ninguém é perfeito Mas tu és perfeição Tu fazes bater o meu coração Quero-te aqui comigo Não me importava que a vida fosse ao dormir Porque ao menos sonhava contigo assim Já não me vias como amigo Estaria de novo o amado No sonho tu não chamavas o meu nome Mas sim namorada Espero que um dia venha a ser teu E tu minha assim Passe chamar de novo O fofinho, a minha menina Eu ainda sonho contigo Não aguento este castigo Vamos ser dois em um Para todo mundo em primeiro O nosso amor e o resto em segundo E o resto em segundo Ainda sonho contigo Fico triste por me ver Só como amigo Ou menos isto Do que inimigo Mas continuo na mesma pedido Não sei para onde virar Não encontro o meu motivo Para te recuperar Não há solução Para que me possas de novo amar Sei que isso é impossível Mas a verdade é que a mágoa está-me a matar A mágoa está-me a matar E aí E aí Legenda Adriana Zanotto